Festas e Eventos TV é um oferecimento de Ofertas Rural, o classificado do agronegócio, 100% livre de comissão, www.ofertasrural.com.br Em comemoração ao mês dos advogados, a OAB realizou o Baile da Advocacia. Em comemoração ao dia da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Mato Grosso do Sul, realizou sua tradicional noite de baile no Diamond Hall, reunindo toda a classe jurídica. O mês do advogado é tradicional, principalmente na nossa história da Ordem, esse comemoral 11 de agosto. E nós fizemos essa comemoração hoje em nome de toda a história que nós temos de lutas, de conquistas, de desafios para unir a nossa classe, para elevar o nome da advocacia ao patamar mais alto que ela sempre mereceu. Então, essa comemoração é um brinde para todos os advogados e advogadas sul-mato-grossenses do trabalho que nós estamos fazendo para dignificar a nossa profissão. Um evento nobre, onde os motivos para celebrarem o dia do advogado com festa foram inúmeros. A advocacia é uma das profissões mais importantes que existem na sociedade, porque defende o patrimônio e a liberdade da pessoa, a cidadania. E a OAB, o Conselho de Classe, se distingue dos demais, porque além de defender os interesses da advocacia e regular o exercício da profissão, tem a sua função institucional de defender os interesses da sociedade, a Constituição, e por isso torna a profissão diferente. E nós vivemos hoje um momento no país bastante conturbado, de crise, e é onde a OAB precisa mostrar a sua face para a sociedade, defender a sociedade como determina a Constituição. Eu acho que para comemorar o mês do advogado, a OAB é uma satisfação muito grande para nós, da diretoria, oferecer essa segunda edição do novo baile da advocacia. E nós temos muito a comemorar. Na OAB, na parte institucional, a OAB voltou a ser protagonista dos grandes temas da sociedade brasileira. E no plano corporativo, recentemente, graças a uma articulação da seccional do Mato Grosso do Sul com o Conselho Federal, recentemente o Senado aprovou o projeto que criminaliza a violação de prerrogativas da advocacia. Isso significa que agora, de uma vez por todas, a advocacia está no mesmo patamar de outras carreiras, de outras profissões da carreira jurídica, como a magistratura e o Ministério Público. Isso é um motivo de muita satisfação e de comemoração para a nossa classe. A gestão atual trouxe uma nova roupagem ao baile da advocacia, modernizando a noite tanto no espaço como na escolha musical com o grupo Banda de Ontem. A receptividade foi maior do que a esperada. O baile de hoje serve a um só tempo para a gente comemorar a advocacia, comemorar o mês do advogado, servir para congraçarmos entre os profissionais do direito na nossa capital, que tanto labuta no dia a dia, encontra nos corredores, para aqui e para ali, mas todos atarefados com a defesa dos interesses dos seus clientes, com os labores, com as dificuldades do dia a dia. E o dia de hoje é um dia para que os advogados se unam, se congraçam e revejam o que fizeram, que os advogados se ancham de energia para continuar a etapa da advocacia nesses momentos turbulentos que estamos vivendo e que exigem cada vez mais do carinho, da atenção, do zelo do profissional do direito. E isto nós da UAB estamos aqui para parabenizar o esforço que a advocacia tem feito em todo o país, mas não só na nossa cidade, para contribuir para a melhoria das instituições democráticas. Eu acho que esse baile é um congraçamento da advocacia, onde os advogados podem congraçar, festejar o ato de ser advogado. Uma festa importante, uma festa bonita, em que todos os advogados podem se encontrar e questionar, mas ao mesmo tempo aproveitar a nossa profissão. O baile dos advogados, cada ano, vem se superando, a gente se surpreende sempre com a qualidade. É um evento que é marcante, tanto para a classe dos advogados, quanto para a sociedade sul-mato-grossense como um todo. Com o envolvimento geral dos associados e suas respectivas famílias, a festa ficou repleta de convidados contentes com a noite e amigos deixaram mensagens de agradecimento. A melhor possível, que continuem trabalhando, que nós continuamos lutando pelas prerrogativas nossas e continuamos defendendo os nossos clientes com toda a força que nós podemos ter. A melhor possível, que continuamos lutando pelas prerrogativas nossas E foi uma bela noite. Muito obrigada por nos acompanhar neste vídeo e eu te espero no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho